A estreia da Rússia na Copa do Mundo não poderia ter sido melhor. A seleção do país anfitrião superou as expectativas e derrotou a Arábia Saudita por 5 a 0 no estádio Luznik, em Moscou. Yuri Gazinsky fez o primeiro gol da Copa, abrindo o placar para os russos aos 11 minutos do primeiro tempo, e Cheryshev ampliou aos 43. Na segunda etapa, Ziuba fez o terceiro aos 26, Cheryshev fez o quarto aos 46 e Golovin fechou a conta em cobrança de falta aos 49. Os russos conquistaram a primeira vitória do ano após uma preparação ruim para o Mundial e assumiram a liderança provisória do Grupo A. Egito e Uruguai completam a rodada nesta sexta-feira. Antes da bola rolar, a cerimônia de abertura contou com a participação do ex-craque brasileiro Ronaldo Fenômeno, destaque do Mundial de 2002. O show ficou a cargo da soprano-russa Aida Garifulina e do cantor britânico Robin Williams. O presidente russo Vladimir Putin fez um discurso para inaugurar a Copa do Mundo momentos antes do pontapé inicial.